Ah, o cara aqui, velho. Tomou uma. Droga. Ele vai ruxar, eu acho, hein. Morto. Eu sabia que ele ia ruxar, velho. Eu sabia que ele ia vir pra cima de mim. Ele tava de automática. Nossa, dona bunda. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Legenda por Sônia Ruberti